Boa noite. O programa de hoje destaca. Conferencistas do Fórum do Direito analisam os contratos de consumo e a previdência social, as garantias do direito penal e a lavagem de dinheiro e a nova lei do Código Ambiental Brasileiro. O Fórum teve como destaque ainda o grande número de trabalhos de iniciação científica. Veja também, dirigentes do Conselho Regional de Enfermagem mostram a importância da atuação profissional do enfermeiro para a sociedade. Confira em instantes. Transformar. Mudar. Juntas. Essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação Uri Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais, desenvolvido pelo curso de Direito, de 11 a 15 de maio, mostrou temáticas que trouxeram importante contribuição aos acadêmicos. Depois de um debate sobre a reforma política e as conferências sobre o papel das leis no Brasil e a justiça terapêutica, já destacadas no programa anterior, o Fórum também oportunizou palestra sobre as garantias do direito penal. O tema foi abordado pelo promotor de Justiça de São Paulo, Rogério Sanches Cunha. O garantismo é um modelo de direito, e quando a gente fala em garantismo penal, modelo de direito penal, que busca repudiar os dois extremos, o excesso, o autoritarismo e o abolicionismo, aquele que acha que o direito penal não serve, não deve intervir no dia a dia do cidadão. O garantismo é o meio termo, ele acha que o direito penal é necessário, mas ele deve ser o mínimo necessário, sem excesso e sem a proteção deficiente. E a gente tem um equilíbrio entre esses dois fatores? Vejam, nós estamos caminhando para cada vez mais brigar para que exista esse equilíbrio. É claro que nessa balança, às vezes, pesa mais um excesso de garantias para o acusado e pouca garantia para a sociedade, e muitas vezes o contrário. O Estado, pensando em garantir a sociedade, ele está acabando por renunciar direitos do acusado. Com relação às penas alternativas, que foi um dos assuntos tratados aqui, que é a justiça terapêutica, como o garantismo penal vê isso? É também um direito do acusado? Essas outras alternativas? Sim, a pena alternativa, ela é uma solução garantista, onde você evita o excesso, quando a pena privativa de verdade parece um excesso no caso, mas você também evita a impunidade, você não deixa a pessoa que cometeu o crime impune, ele tem a sanção mínima necessária. Outra temática que ganhou destaque durante o fórum foi sobre a lavagem de dinheiro, que tem dominado o noticiário nacional, principalmente após a operação Lava Jato, que apura os desvios de recursos da Petrobras. Para falar sobre esse tema, estiveram presentes os delegados Greta Moura Anzanello, do Laboratório de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e Márcio Moreno, do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil do Estado. Então, hoje no Rio Grande do Sul, a gente tem, tanto na Polícia Civil quanto no Ministério Público, o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Esse laboratório, ele vem de um convênio com o Ministério da Justiça e ele vai ser composto de uma série de softwares que vão nos permitir analisar os dados decorrentes dessa investigação, porque essa investigação, ela vai ter um volume muito expressivo de dados, que vai além das investigações normais. Então, para isso, nós precisamos de soluções tecnológicas. Então, as investigações continuam a ocorrer normalmente nas delegacias de polícia, mas aqueles dados que são mais, de uma análise mais complexa, são feitos em Porto Alegre, no nosso Laboratório de Tecnologia, que faz parte da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Então, nós vamos, nós temos policiais treinados especificamente para isso, que vão à Brasília, cada policial já recebeu mais ou menos uns sete cursos, é uma equipe de sete policiais, então tem todo esse know-how para investigar a lavagem de dinheiro, mais especificamente aqueles dados mais volumosos que uma pessoa analisar em papel não tem condições. O que caracteriza a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro é caracterizada na sua tipificação penal como um crime, como um tipo penal que exige um crime antecedente. Então, nós podemos, por exemplo, pegar a título de exemplo ao tráfico de drogas. A pessoa cometeu um delito tipificado na lei de drogas como tráfico, e resolve utilizar esse dinheiro da mercancia ilícita para comprar bens com o fim de ocultar esse valor, ocultar ou tentar dissimular a quantia arrecadada no tráfico de drogas em bens como carros, imóveis, transferências bancárias. A lavagem de dinheiro busca tipificar essa ação penal, essa intenção do criminoso que cometeu um crime antecedente em tentar dissimular, ocultar ou reinserir no mercado econômico valor monetário oriundo de uma atividade ilícita. Então, a lavagem de dinheiro como tipo penal, ela visa coibir o capital do crime, ou seja, que o próprio crime organizado ou não consiga se capitalizar e dissimular ou inserir no mercado esse valor ilícito apurado na prática criminosa no mercado econômico. A partir desse caso da Petrobras, que é um caso célebre, que está bem visível na mídia, ficou mais evidente agora a situação da lavagem de dinheiro, que é uma lei que veio muito tarde para o Brasil, como comentávamos. Que tipo de problemas esse atraso trouxe para nós com relação aos países que já haviam a legislação para esse tipo de crime? É, hoje o direito penal moderno é um direito muito influenciado pelo direito penal econômico, ou seja, pelos crimes de colarinho branco, pelos crimes que lesam o mercado econômico. Eu posso te dizer com absoluta certeza que não existe hoje, numa esfera mundial, organização criminosa ou associação criminosa que não necessite da lavagem de dinheiro, que não utilize a lavagem de dinheiro como ferramenta de capitalização do seu poder criminoso. O Brasil realmente, como tu bem citaste, demorou muito. Embora haja implicitamente uma previsão na nossa Constituição de 1988, naquela novo Estado Democrático de Direito que foi criado, só em 1998, dez anos depois, é que pela primeira vez na história o Brasil tipificou a lavagem de dinheiro dentro do seu organograma penal. Houve um prejuízo, porque talvez tivemos que, não conseguimos na década de 80, na década de 90, já trabalhar com o tráfico de drogas que tinha uma cresce muito grande no nosso país e outros crimes com a lavagem de dinheiro, porque era considerado fato atípico. Mas hoje a legislação é muito exigente, é extremamente rígida nesse combate e vem dando bastante eficácia, como mostra a própria Operação Lava Jato. Os contratos de consumo também mereceram espaço durante o fórum. O professor André Perim Schmidt Neto, do curso de Direito da PUC de Porto Alegre, manifestou preocupação com as frenéticas técnicas de persuasão do consumidor. O consumidor deve estar atento e ter todos os cuidados necessários, mas a questão é que o direito, enquanto ciência, não deve só valorizar aquilo que está expresso no documento da contratação, que muitas vezes é um contrato padrão, um contrato de adesão e que o consumidor tem dificuldade de compreender e mesmo quando compreende não consegue alterar. Então, o direito deve valorizar nessas relações, oriundas de contratos da sociedade de consumo, que são cada vez mais comuns, valorizar mais a legítima expectativa desse consumidor, o que ele espera e o que é, de fato, tutelado pelo direito. Então, hoje em dia, é muito difícil que o consumidor imponha a sua vontade. Ele não tem muito poder de barganha e eu costumo brincar com meus alunos que hoje a maior mentira da humanidade é o li e concordo com os termos do acordo. Porque todo mundo que faz um contrato na internet, onde isso é potencializado, acaba clicando no avançar, avançar, avançar e não sabe o que está assinando efetivamente. Então, o direito tem que levar isso em consideração também. E o consumidor está exposto a essas técnicas de persuasão, técnicas de marketing, que acabam induzindo ele a acreditar que realmente precisa de todos esses bens de consumo oferecidos. E quando acaba se submetendo a essas contratações, espera do fornecedor aquilo que ele oferece na hora da venda. As técnicas de persuasão, de marketing, só vão se incrementando. Então, hoje em dia, e provavelmente com o comércio eletrônico crescendo dessa maneira, certamente o consumidor vai ficar ainda mais exposto. Que tipo de cuidados? Existe alguma regra básica de alguns cuidados que a gente deve observar na hora de efetuar um contrato dessa natureza? Bom, o ideal é ler o contrato. Então, o ideal seria compreender as cláusulas, discutir essas cláusulas e, eventualmente, até tentar uma negociação. Mas a gente sabe que na maioria das grandes companhias, esse contrato é padronizado e não há espaço para essa negociação. Então, a questão está na interpretação desse novo contrato, desse contrato da sociedade de consumo, porque as teorias clássicas que partem dessa premissa dos negociantes, que têm esse poder de barganha, muitas vezes acabam defasadas na hora da solução desses conflitos, das leads. É que na hora da compra prevalece o desejo do consumidor. Ele não pensa nos cuidados que se deve tomar. Perfeito. O otimismo é uma característica intrínseca do ser humano. Então, naturalmente, ele vai partir da premissa de que com ele não vai acontecer nada, que vai dar tudo certo. E ele confia nesse fornecedor. Quando o fornecedor diz para ele passar no guiché ao lado, ele passa no guiché ao lado porque ele não sabe qual é o procedimento. Ele faz o que for necessário para sair com aquele bem dali. A previdência social é outro tema que tem merecido atenção no país, especialmente quando se trata de aposentadoria. Esta realidade foi analisada pela presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Jane Berwanger. Jane, que é a igressa do curso de Direito da Universidade, destacou que a lei trouxe um regramento diferenciado sobre o segurado especial. Como a região tem bastante agricultura familiar, é um tema pertinente para a discussão. A advogada também falou sobre as mudanças nas regras de aposentadoria. E a previdência social, de um modo ou de outro, atinge todas as pessoas. Todas as pessoas querem se aposentar um dia, ou pelo menos querem ter um benefício, acesso a alguma coisa, precisam de um benefício. E a previdência social no Brasil, ela contempla diversos benefícios aos segurados. É claro que existem muitos problemas administrativos, muitos problemas de encaminhamento, problemas de gestão, mas ainda assim a previdência social é fundamental para a vida das pessoas. Quando a pessoa tem uma necessidade, chega um momento da vida, ela está doente, ela está incapaz, ela chega a uma idade avançada, ela vai precisar da previdência social. E qual é a realidade atual, Jane, a respeito de toda essa problemática, digamos assim, da previdência, da desaposentadoria, da aposentadoria? Enfim, as pessoas continuam com muitas dúvidas ainda. Me aposento, não me aposento, me desaposento ou não. O que teríamos para dizer para toda essa gente? Bom, então nós estamos em mudança nas regras da aposentadoria. Uma das maiores queixas dos segurados, reclamações, é com relação ao fator previdenciário. O fator previdenciário é uma fórmula que retira parte do benefício em função de a pessoa não ter uma idade avançada ou não ter muito tempo de contribuição. Então, quanto menos tempo a pessoa tem, ou menos idade, menor o valor do seu benefício. Então, isso é uma reclamação muito grande e está em fase de discussão no Congresso Nacional. Nós poderemos ter aí algumas mudanças nos próximos dias. Então, na aposentadoria, creio que devemos ter, pelo menos temos uma esperança, como tu disseste, de algumas mudanças importantes. A desaposentação, ela existe para aquelas pessoas que se aposentaram e continuaram trabalhando e contribuindo depois aposentados. O objetivo é, de certa forma, incorporar este novo tempo de contribuição, aquele benefício, somar esse tempo, aquele benefício para melhorar. Porque se antes a pessoa tinha menos tempo de contribuição e menos idade, agora, por exemplo, com cinco anos a mais, ela já melhora o seu fator previdenciário e tem uma diferença importante. Sobre a desaposentação, nós aguardamos o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A votação dessa matéria já começou. Dois ministros votaram favoravelmente e dois contrários. Mas nós temos uma grande expectativa, estamos acompanhando de perto, atuando diretamente nesses processos no Supremo, para tentar garantir o direito do segurado a incorporar esse período de contribuição. A programação de conferências do Fórum de Direito foi concluída com a presença do deputado federal Luiz Carlos Heinze. O parlamentar, que fez parte da Comissão de Elaboração do Código Florestal da Câmara dos Deputados, analisou a reserva legal prevista no Código Ambiental e o reflexo na pequena propriedade rural da região alto-uruguai. Segundo ele, a nova lei, apesar de não ser a ideal, traz menos prejuízos ao produtor rural. Agora nós procuramos fazer não só com os interesses econômicos, mas também olhando os interesses ambientais e também os aspectos sociais. Então a gente procurou fazer uma lei vendo os aspectos sociais, ambientais e também econômicos. Não vendo só o lado econômico ou não só o lado ambiental e também não só o lado social. Então a gente conseguiu fazer uma lei já mais equilibrada. Comecei a trabalhar esse tema em 2001. Estamos em 2015 e é recém que esse assunto está começando para que os produtores possam fazer o cadastro. A recomendação que eu faço, o Rio Grande do Sul é um dos estados que menos cadastro fez. De maio de 2014 a maio de 2015 deve ter 2, 3% apenas das propriedades cadastradas. Então agora nós conseguimos prorrogar para maio de 2016. Então o que nós recomendamos é que os produtores agora façam. Procure o sindicato rural, o sindicato de trabalhadores rurais, a EMATER, os escritórios de planejamento, os técnicos das cooperativas, das serialistas, para que eles lhe dêem orientação e façam o cadastro. É muito importante fazer o cadastro. Não é tudo aquilo que como produtor nós desejávamos, mas é alguma coisa bem factível para não onerar tanto o produtor rural. Essa é a nossa ideia. Hoje, numa reunião que eu fiz aqui no sindicato rural pessoal, o lado do faxinalzinho me traz outra preocupação com relação à questão das reservas indígenas que foram fazer o cadastro e já na imagem que apareceu já falava lá aqui não pode cadastrar porque tem uma reserva, aquela reserva do Votouro lá no faxinalzinho. Então é um outro problema que eu não sei se o pessoal de Getúlio Vargas, o pessoal de Erexim, de Erevango, por exemplo, essa reserva do Mato Preto, se já constou. Mas é um abacaxi que para esses produtores ali já é considerada como área indígena. Que não é, ainda é um processo que está em discussão. Mas agora esses detalhes todos devem ser resolvidos e nós esperamos que os produtores possam fazer com tranquilidade. Por isso a gente pede às entidades de classe que ajudem os produtores e incentivem os produtores para poder fazer esse cadastro. O deputado, o senhor também é produtor. Então a gente se coloca no lugar dos pequenos produtores. Será que eles não estão com uma certa temeridade de perder aqueles metros quadrados de terra que poderiam estar produzindo sem olhar o lado ambiental? Será que não existe também essa preocupação? Não eram metros. Eram muitos hectares. A região aqui do Alto Uruguai, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, em torno de 21 mil propriedades e tem 630 mil hectares, os produtores da região, só com reserva legal, perderiam exatos 126 mil hectares, além das áreas de preservação permanente, além das APPs. E nós já temos aqui em torno de 130 mil hectares de matas na região, só a região do Alto Uruguai. Entendeu? Então eu pego dados de cada município, qual é a área de cada município e vejo quanto planta de soja, quanto planta de trigo, quanto planta de milho, produção de leite, suíno, enfim, as produções que tem aqui. Então eles perderiam muito com a lei anterior. Com essa, a questão da reserva legal está praticamente resolvida. Então é um abacaxi a menos para o produtor. O 22º Fórum do Direito teve uma outra atração, o grande número de trabalhos da iniciação científica. A coordenadora do curso, professora Simone Gasperin de Albuquerque, destaca a grande mobilização dos alunos. Sem dúvida, para nós, é um êxito incalculável. Foi mais de 200% de aumento de pôsteres. E o que a gente sente, até conversando com a professora Vera, que é a coordenadora da moça científica, a gente sente que é um palco de manifestação dos nossos acadêmicos. Manifestação com a insatisfação social, com a violência que a gente vem sofrendo no país, enfim, com temas relevantes na sociedade brasileira atual. Então nós acreditamos que essa foi uma forma de eles externalizar esses sentimentos, essas angústias, e por que não tentar trazer algum tipo de solução? Porque a pesquisa se propõe a isso, tentar responder algum questionamento, tentar arrumar uma solução para problemas que a gente enfrenta na sociedade atual. E por que este grande aumento dos alunos participando? Eu acredito que os alunos estão vendo a importância da pesquisa científica. A publicação é relevante, não só na academia, mas também depois, quando eles almejam fazer concursos públicos, isso é uma titulação que eles adquirem, tendo uma publicação. Porque o pôster, o resumo, o resumo expandido, eles serão depois publicados nos anais, e eles contam como publicação. Então eles estão vendo a importância disso para o currículo deles, enquanto na graduação ainda, né? Isso é muito importante, publicação científica, para a gente aprender, para depois chegar no final do curso, saber fazer uma boa monografia. E também a relevância atual dos dois temas. O primeiro sobre o uso capião dos imóveis financiados pelo sistema financeiro de habitação, que é muito comum hoje em dia, na atualidade, o empréstimo. E muitas vezes esses imóveis não são pagos, eles tentam usar o capir, o que não é possível, o que traz para o trabalho. E o segundo, é da questão da nova lei do divórcio, como isso aconteceu, qual foi a evolução do desquite, para a separação de corpos. Qual é o assunto que você está trazendo aqui, para a amostra científica do fórum? Bom, o assunto é sobre o sistema de dívida pública, o personal e o compreendimento da renda. O que vai significar? Significa trazer para todas as pessoas, quanto que o Brasil está devendo, externamente, quanto ele deve internamente, para a gente ter uma noção de quanto do PIB que será destinado ao pagamento disso. A gente pode observar que no ano passado, 45,11% de todo o PIB arrecadado foi destinado para o pagamento da dívida pública, geralmente mais para amortização, para juros. E se a gente observar quanto a educação, a educação foi 3,45%, saúde foi 3,92%, então a gente pode ver a discrepância, que o Brasil está pagando muitos juros, não se sabe de onde que vêm esses juros, porque não tem uma comprovação documental de quanto que é juros, de que forma está sendo, porque o sistema da dívida pública, ele maquia isso. Na academia, na faculdade, a gente fica muito estudando e não tem muito tempo para refletir, para pensar no que ocorreu, no que podia acontecer nas falhas. E aqui é bom para a gente conseguir expressar um pouco o que a gente aprendeu e mostrar o nosso ponto de vista. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida para mostrar uma entrevista com integrante da direção do Conselho Regional de Enfermagem, que esteve presente na Semana de Enfermagem da Universidade. Aguarde só um instante. Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos e para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim, trabalho pedagógico com ambientes integrados, professores com formação específica para cada nível de ensino, atividades extracurriculares. Pelo quarto ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim, escola para a vida. Várias atividades marcaram a Semana de Enfermagem da Universidade. Entre relatos de egressos sobre as suas experiências profissionais e palestras a respeito dos processos de auditoria de enfermagem e uma exposição sobre equipamentos históricos de hospitais da região, a programação também contou com a presença do Conselho Regional de Enfermagem, o Corém. O tesoureiro da entidade, Ricardo Arendt Reisbayert, analisou os compromissos da enfermagem gaúcha. A enfermagem gaúcha está hoje predestinada a entender a sociedade como um todo, não só o setor de saúde. E para isso, o Corém Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, com a nova gestão que assumiu agora a partir de fevereiro desse ano, tem como diretriz e lema ética, democracia e transparência no sistema. O Conselho Regional de Enfermagem, ele serve para fiscalizar o exercício profissional. É garantir um bom profissional para a sociedade. Ou seja, defender a sociedade de maus profissionais. E nesse sentido, nós estamos imbuídos num trabalho que também envolve todos os outros profissionais da área da saúde. Nós estamos inseridos num contexto de sociedade onde as pessoas, para garantir uma melhor qualidade de vida, têm que ter direito a participar, têm que ter direito a exercer a sua fiscalização nos órgãos, sejam municipais, estaduais ou federal. e também têm o direito de ter uma vida digna através de melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, de lazer, de cultura, de conhecimento. São condicionantes que, se não estiverem sendo exercidas, a vida fica extremamente infeliz e fica com uma insatisfação também no dia a dia do seu exercício profissional e na inserção da sociedade como um todo. Então, o Conselho Regional de Informar tem um compromisso, primeiro, com a vida das pessoas, garantir um bom profissional para que a vida das pessoas seja preservada. Segundo, ele tem que estar inserido nas condições que a sociedade prevê como condições dignas de vida. e para isso é muita luta, é se envolver no cotidiano de todas as coisas que envolvem uma melhor condição de vida. O profissional enfermeiro tem que fazer bem esse papel de ser multidisciplinar e dinâmico, né? Porque ele está no hospital, está em diversas áreas e precisa dar suporte para tudo isso. Exatamente. Nós somos, tanto como enfermeiros, como técnicos e como auxiliares de enfermagem, que é o que compõe a equipe de enfermagem, somos os únicos que estão 24 horas por dia dentro dos estabelecimentos. E, no entanto, a gente ainda não tem o reconhecimento tanto por parte dos órgãos governamentais como por parte da sociedade. A sociedade tem que perceber que esse profissional tem que ter a sua valorização não só através do salário, de um piso salarial que não existe, não só de uma jornada de trabalho que a gente luta por 30 horas, mas também de saber que a presença dele é importante para salvar vidas, para preservar a saúde das pessoas. Então, o conselho, junto com o sindicato que está fazendo essa semana integrada, junto com a Federação dos Sindicatos de Saúde, junto com escolas, como a URI aqui em Erechim, pretende fazer esse processo de reflexão, tanto internamente com as categorias, quanto externamente com a sociedade. E, para isso, a gente precisa, como a gente está colocando na nossa fala hoje à tarde, precisa de todo mundo. Você não pode perder o próximo programa. Nós vamos mostrar o projeto pioneiro desenvolvido pela Universidade, onde acadêmicos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo participaram do Desafio 24 Horas no Ar. Grato pela audiência e uma ótima semana a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. e Legendas por Querida Criança de Deus.